Para este experimento, utilizaremos um ímã com um campo magnético de alto valor e uma peça feita de vidro contendo água em forma de halter e pendurada por um fio fino de nylon preso a um suporte. Inicialmente, a peça de vidro com água deve estar totalmente imóvel. Lentamente, aproximamos o ímã de uma das esferas contendo água. Tomando cuidado para que não encostem um no outro. Podemos observar que há uma pequena interação entre ambos, com o ímã repelindo a esfera com água. Portanto, a água não é inerte a um campo magnético como se imagina. Quando sujeitas a um forte campo magnético, as moléculas de água reagem e criam um campo no sentido de repelir o ímã. Esta característica de criar uma fraca força de repulsão que certos materiais possuem é chamada de diamagnetismo. A água é um exemplo deste tipo de material. E, graças ao poder magnético de neodímio ferroboro, podemos observar esse efeito de interação à distância. Continuar... Continuar... Obrigado.